Foi eu tentar entrar no outro. Estamos ao vivo. Amém. Glória a Deus. Tomara que tenha sido só o celular. Atualiza aí pra ver. Eu vou entrar aqui, eu vou dizendo assim. Entra, tá bom. Ok. Já tem alguém, será? Eu vou recapitular aqui. Tem duas pessoas já, é mais, tá boa. Tá boa? Era o celular mesmo. Oi, pessoal. Ai, pessoal, fica até sem graça. Não é culpa minha, não, tá? O telefone tava esquentando. O meu celular, que não tava bom, pessoal. Olha só, o outro vídeo tá aí, mas eu vou excluir ele, tá, pessoal? Porque foi só o fundo, só um pouquinho aqui, ó. Eu fiz assim, deixa eu recapitular pra vocês entenderem. Eu peguei um pouquinho da minha misturinha, vou fazer de novo aqui, tá, pessoal? Não que eu vá usar, mas sim pra vocês entenderem. E peguei um pouquinho do sépia, do cinza lunar, pessoal. Olha só. É um pouquinho, é uma quantidade de tinta pra três quantidades do diluente. Tá, meus amores? E aqui eu tô usando o cinza lunar, tá bom? Olha só. Aí fica assim, ó. Bem, bem aguado, tá? Tá dando pra entender aí, Everton? Tá dando pro pessoal ver? Então. Aí eu vim com esse cinza lunar, pessoal, e um pituar, e fui fazendo isso, ó. Eu sujei aqui, ó. Vou fazer de novo aqui um pouquinho pra vocês entenderem. E movimento circular, eu vim assim, ó. Do risco pra fora. Todo mundo colocando o diluente. Expandindo. Tá bom aí, né? Então, eu acho que era o celular. Gente, compartilha o vídeo, por favor. Isso. Aí aqui, pessoal, ó. Com o cinza lunar, eu circulei todo o desenho. Um abraço pra Ednalva de Medeiros. Ednalva de Medeiros. Um abraço, um cheiro. Todos os comentários que tem, ela tá lá. Ah, eu sei quem é. É uma princesa limpa e maravilhosa. Que ama o círculo. Ela tava doente, que ela passou por uma cirurgia, mas acho que ela deve estar melhor. Que Deus abençoe. Olha só. Aí aqui, agora, pessoal, eu peguei um pouquinho de sépia, com um pouco do verde pântano, e coloquei aqui, ó, em quantidades iguais, tá, meus amores? Aqui, eu acho que eu peguei muito soro, eu vou fazer mais um pouquinho aqui pra frente, tá? Pra sair. Olha só. Quantidades iguais. Sépia e pântano. Tá bom? Fiz essa misturinha aqui. Vou tirar o excesso do meu pincel, né, pessoal? Aí aqui, ó, tinta de canto na parte de baixo. Olha só. E vou aqui, ó, bem próximo do risco. Bem próximo. Aqui, ó. E vou contornando aqui, ó. Com um pincel pequeno, tá, pessoal? Um pincel número 10, um pincel número 8. Tá bom? E venho esfumaçando, ó. Aí pega um pouquinho de tinta a mais, por quê? Porque isso aqui é a parte de baixo, então, a sombra tá projetada aqui, não é verdade? E vou fazendo isso, ó. E vou expandindo, tá? Puxando pra cima do cinza lunar. Se eu quiser um pouquinho mais escuro, eu volto. E reponho. Olha só. Feito isso, eu agora vou no meu cinza lunar. A lágrima tá perfeita. E vou terminar aqui, pessoal, ó. Vou usar o cinza lunar diluído. E agora eu venho com o pituar. Aqui, ó. Com o pituar. E vou fazer isso aqui, ó. Expandir um pouquinho, tá bom? Se não ficar legal aí, pessoal, vocês perdoem, porque faz tempo que eu fiz vídeo e tô meio destreinado. Lúcia Freiberg tá dizendo que tá de olho coladinho assistindo. Pronto. Aí o pincel sujo, pessoal, ó. Manda um cheiro pra Sandra Costa de Minas. Sandra. Cheiro, princesa, que Deus abençoe. Aí agora, pessoal, aqui, ó. É um pouquinho dessa mistura com um pouquinho do cinza lunar. Pra ficar um tonzinho médio, tá? Aí eu venho aqui, ó. Nas profundidades. Tô com o pincel pituar e vou aqui, ó. Fazer só um faz de conta aqui, ó. Tá bom? Lembrem-se. Movimento circular no pincel. Mais um pouquinho aqui embaixo. Porque eu quero essa parte aqui bem mais escura. Bem mais fechada. Pego mais um pouquinho. Olha só. Que legal, né? Aí agora eu largo o pituar. Volto pro pincel número 10. Pego um pouquinho aqui, ó. Olha só, pessoal. Bem pouquinho, tá? Tinta de canto. Aí eu venho aqui. Olha, Cláudia Santana tá assistindo. Oi, Cláudia. Beijo, miga. Aqui, ó. Johnny Alves tá assistindo. Johnny. É. Meu amigo Johnny. Um abraço. Pinta muito. Aí aqui, meus amores, olha. Só um pouquinho. Nas profundidades. Manda um cheiro pra Valda Souza. Valda, beijo. Que Deus abençoe, princesa. Só aqui nos cantinhos, tá, meus amores? Espero que a minha mão não esteja na frente, né, Zeta? Tem 91 que você assistiu. Não, tá perfeito. Ai, que legal. A live tá boa. Tudo bom. Pronto, meus amores. Aqui, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Bem próximo, tá? Tá? E, ó. Pronto. Parou aqui, tá bom? Depois, se eu quiser escurecer mais um pouquinho aqui embaixo, eu pego um pouquinho do verde panta, não é assim, pessoal, ó. Pego um pouquinho do verde panta no couro e vou aqui, ó. Dentro do escovidinho, tá? Só aqui. Um pouquinho aqui. Pessoal, tem 92 pessoas assistindo. Compartilha o vídeo pra chegar a 100, né? Então. Pronto. Isso é caso você queira. Caso você não quiser mais escuro. Como é o meu caso aqui, eu quero bem escuro, tá? Aí eu tô com um pouquinho a mais de panta, né? Só o pincel sujo. Praticamente. Aqui, ó. Pronto. Vamos parar aqui o fundo? Vou pegar aqui um pouquinho dessa mistura e vou aqui, ó. Um pouquinho do sujo. Olha, tá vendo? Foi o seu telefone mesmo. Cláudia disse que tá maravilhosa a transmissão e o áudio também. Amém. É que tá muito quente aqui no motorzinho. Eu tô com dois telefones, pessoal. Vocês não tão doidos, não? Mas é o que eu tenho. E eu sou grata a Deus porque eu tenho. Tô chegando a quase 100. Essa semana, pessoal, eu acredito que sai vídeo pro YouTube, tá? Vamos orar. Sim, Valda. Vai ficar na página e também vai ser enviado pro YouTube essa live. É. Eu talvez eu envie. O meu netinho tá por ali. Se ele não chegar aqui e se der, então eles vão. Tá? Agora, pessoal, eu vou pintar aqui duas folhas, tá? Eu vou tentar pintar duas pra mostrar. É. Pro meu colega lá, que ele pediu as folhas iguais. Então, a do lençol lá que eu fiz foi assim. É. A cor que eu mais gosto, né, pessoal? É verde oliva, verde pistacho, branco. E depois a gente vai fazer uma misturinha pra fazer a profundidade. Correto? Vamos lá. Tô com o pincel número 10. Eu não sei se esse é o pincel que tá meio esfarrapado aqui. Que tem um aqui que não tá legal. Tá legal. Eu acho que aqui tá esfarrapado aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui dá. Vamos lá. Vou tentar com esse aqui. Um 10, tá, pessoal? Vou começar por essa. Essa folha tá em cima dessa daqui. Essa parte do meu fundo do trabalho é um pouco mais escura. Então, eu quero destacar essa folha, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu verde oliva, procuro o centro da minha folha, tá? E faço isso aqui, ó. Vou circular onde tá a rosa, tá bom? E vou puxar pra lá. Certo? Pego tinta novamente, venho na parte de baixo. Olha só, pessoal. O segredo é não ter medo. Tem que ter fé, tá bom? Essa eu quero um pouco mais escura, tá? Aí eu vou circular também um pouco na parte de lá, pessoal, ó. É isso que faz a diferença. Tá? E vou fazer isso, ó. Ó. Não me preocupe, tá bom? Isso eu vou deixar meio esfarrapado aqui, ó. Notem que eu circulei a folha quase toda com o verde oliva. E nessa parte de baixo também, tá bom? A água tá perfeita. Agora eu vou pegar um pouco do verde pistache. São 139. E vou completar aqui, pessoal, aonde ficou esfarrapado. Olha só. Olha só, pessoal. Eu completo e esfumaço. Certo? Pronto. Agora eu vou completar a parte de baixo. Essa daqui, ó. A parte do centro. Faço isso. E preencho toda a fibra, onde está sentindo. A mão tá um pouquinho no meio. Aqui. Eu vou fazer o que agora, João? Pronto. Faço isso. E se a aplicação ela tá também. É difícil. Olha só, pessoal. Espero que dê pra vocês entenderem, tá bom? Tá ficando bom aí a imagem, Everton? Tá ótimo. Então, era meu celular. Agora, pessoal, lavei meu pincel. Pega um pouquinho do branco, ó. Tá nesse pote de tinta branca metálica, pessoal, mas é o branco normal, tá, pessoal? É porque eu aproveitei o potinho da branca metálica que eu compro naqueles potes grandes, tá bom? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, vou depositar aqui, ó, pessoal, no centro onde eu coloquei o pistache e vou brincar com o pincel pra cá e pra cá, ó, certo? Ponto de luz. Volto novamente, ponho mais um pouco, tiro o excesso, tá? E faço isso, ó, um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. E deixo lá, tá bom? Aqui, ó, tinta branca. Virada pra o lado de lá. Traço. E puxo. Certo? Não tem segredo não, pessoal. Branco. Traço. E puxo. Não vou colocar muito branco porque, primeiro, eu não gosto. E, segundo, eu quero ela um pouquinho mais escura, lembra? Lavei meu pincel, pego um pouquinho do verde, oliva, e faço só isso aqui, pessoal, ó. Um pouquinho de verde, oliva, põe na lateral e puxo. Tá ficando legal aí, João? Tá perfeito. Tá? Tem 172. Pronto, pessoal. Agora, vamos pra aquela folha bem clarinha, tá? Depois eu faço a profundidade da de lá. Eu vou direto com o branco, tá, meus amores? O meu branco sempre, pra quem me conhece, meu trabalho, sabe que eu gosto de trabalhar com o branco bem diluído. Essa folha é aquela folha bem clarinha que eu faço, tá? Aqui, meus amores, olha. Eu contornei a minha folha lá na rosa, ó. Gente, não tem como dar mais um. Tá longe, é, velho? É, disse que tá longe. Se você tá achando que tá pequeno, você ative a rotação do seu celular e vire o celular de lado, que o vídeo vai ficar completo. Tá bom? Olha só, meus amores. Branco. Simplesmente branco, tá bom? E deixei, ó, mais da metade da folha sem pintar. Agora eu venho com o pistache, de cima pra baixo. Sem rodar, fica pequeno. É, olha só. Tenta dar uma soma aí, não, amor? Tem. Já tá no clã? Já tá na live, já. Então. Aí aqui, ó, com o pistache, eu pintei essa parte e venho esfumaçando pra cima do branco. Tá, meus amores? Assim, ó. Fiz isso. Ficou uma pontinha aqui, ó, sem pintar. Tá? Ó. Pronto. Agora eu venho com um pouquinho do verde oliva na ponta do pincel. E aqui, ó, na ponta da folha, tá? E faço isso, ó. Completa aquela pontinha que eu deixei sem tinta. Certo? Completei aqui. Agora, meus amores, com o pistache, eu venho aqui, ó, na nevurinha. E esfumaço. Pra o lado de lá, ó. Bem suave, tá bom? Um pouquinho. E um pouquinho do verde oliva lá próximo à flor, tá? Aqui. E faço isso. E é só isso aqui, tá, pessoal? Aí, agora, com o branco, eu volto e reativo a nervurinha da folha. Azul já chegou, foi? Vai, tem. Pronto, meus amores. É isso aqui. A Jônia Alves disse que as folhas estão uma beleza. Aqui, ó, com o branquinho, eu venho e dou só mais uma retocada aqui. Ok? É só isso aqui. Já são 203. Amém. 206. Amém. Glória a Deus. Então, meus amores, é isso, tá? O segredo das minhas folhas não é nenhum, não tem segredo. Aqui, ó, eu gosto sempre de reativar a nervura, tá bom? Se precisar, depois eu volto e retoco. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a profundidade, que é simples. Lembra daquela misturinha que a gente fez pra o fundo? Então, eu vou nela, ó. A minha folha não tá totalmente seca, também não tá toda úmida. Aí, eu venho aqui, ó, pessoal. Ó, circulo e esfumaço. É só isso, pessoal. Só um pouquinho aqui. E aqui, ó, na pontinha da folha, ó. Só isso, meus amores. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Vamos pintar uma rosa? Então, aquela rosa cor de rosa lá, tá? Vamos usar. Rosa bebê. Ai, tá chiclete, Everton. Essa também, ó. Nossa. Gente do céu. Mas eu creio em Deus que isso vai passar. Em nome de Jesus. Eu parar de usar tinta chiclete. Tá um chiclete, meus amores. Olha só. Rosa bebê. Um pouquinho aqui no... Na minha petisqueira que virou godê. Eu amei essa petisqueira, pessoal. Ela é ótima. Aqui, ó. Minha misturinha no rosa bebê, pessoal. E o meu amiguinho, companheiro. Umas três gotinhas. Tá bom? Soro fisiológico. Uso muito, pessoal. Soro fisiológico. Vou deixar aqui meu pincel quietinho. E vou fazer a misturinha da minha profundidade. Certo? Vamos lá. Mostrar pra vocês. Olha só. Rosa chá. Tá, meus amores? Rosa antigo. Rosa chá. Rosa antigo. Vai ficar sal, senhora. Púrpura. Eu não tô vendo nada, tá, pessoal? Quem tá vendo vocês aí é o Everton que vocês estão sendo privilegiada. O Everton chegou ontem. Foi ontem, Everton? Foi ontem. Tá aqui. Vai passar a semana comigo. E ele comprou um gancho aqui que eu não sei falar esse nome desse negócio. O meu nome é o Everton? É, Suporte. Suporte. Tá? E tá enganchado ali no meu amado, pessoal. E eu me livrei daquele ferro lá com aquele tijolo que aparece na minha outra live. Aqui na minha cidade, pessoal, e na região não tem. Mas o Everton conseguiu comprar em Caruaru. E ele trouxe pra mim. E meu celular tá enganchado aqui. E a imagem eu acho que tá bom aí, né, Everton, o negócio. Então, pessoal, aí vai ficar bom pra eu fazer vídeo pra vocês, tá bom? Que eu não tinha suporte, pessoal. Era um ferro que era do meu esposo matar frango, tá? E um tijolo, pra quem não conhece, um bloco. E um pau de cefo todo quebrado, enrolado, cheio de cola, com a meia, tascado lá. E era uma agonia pra mim fazer um vídeo. Então, Everton comprou um suportezinho. Olha, a Maria Luísa disse que vai voltar pra ter as aulas. Ai, venha, Maria. Tô com saudade de você, viu? Vem assim, bora. Vamos lá. Vamos continuar aqui, senão vai ficar muito longa essa live. E eu não quero que vocês se cansem de mim. Pra não ficar enjoativo, né? Vocês vão enjoar de ver a minha fala direto, minha voz. Então. Cristiane Ribeiro disse que a cinta dela tava sem chiclete. Ela colocou um pouco de diluente. Melhorou um pouco. Só Jesus na causa. Então, pessoal, deixa eu fazer logo aqui pra mostrar pra vocês. Ó, rosa antigo. Uma colherada, vamos dizer assim. Duas colheradas. Olha só, pessoal. Quando eu falo assim, ó. Fazer misturinha de rosa bebê com rosa chá. Fazer. Faça uma mistura em partes iguais. Nos meus projetos sempre eu falo isso, pessoal. Então, é assim, ó. Quando eu falo. Faça uma mistura em partes iguais. Se eu coloquei duas colheradas, vamos dizer assim. Que é duas pinceladas de rosa antigo. Aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Uma. Duas. É de rosa chá, pessoal. Quando eu falo. Faça misturas em partes iguais nos meus projetos. É isso que eu queria que vocês entendessem. É desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E eu tô com umas ideias aí com o Everton. De fazer um. Criar uns projetosinho. E fazer os videozinhos dos projetos pra vender. O que é que vocês acham da ideia? Eu vou tentar, né, pessoal? Que a gente tem que se virar com o que tem. Então. Todo mundo tá perguntando. Qual a função do soro? O soro fisiológico, ele... Vê só. Ele já é um hidratante, né? Ele hidrata. Então, a função dele, principalmente, é hidratar. E, segunda, diluir a tinta. Sem deixar a tinta estragada. Ou seja, sem ficar com aquele fedor horrível. Porque, às vezes, quando a gente... O soro tem que estar na data de validade. E tem que estar no prazo de validade. Né, pessoal? Igual o meu, assim, ó. Ó. Usem no prazo de validade. Não usem vencido. Vigir na terra. Pelo amor de Deus. Então, eu prefiro usar o soro fisiológico. Além de a tinta fluir melhor no tecido. Entendeu, pessoal? Não estraga. Eu posso ir com ele aqui, ó. Direto aqui no potinho de tinta aqui, ó. Entenderam? Tá duro. Tá grosso a minha tinta. Em vez de eu colocar água, eu coloco soro fisiológico. Tem gente que molha o pincel lá no tanquinho e vem na tinta aqui e faz isso. Eu não gosto. É de cada um, tá bom? Isso sou eu falando. Exemplo. Essa tinta tá pesada. Essa daqui, ó. Vamos supor, né, pessoal? Ó. Tá pesada. Porque a minha não fica, né? Porque eu não deixo. Eu não gosto de trabalhar com tinta dura. Mas se a tinta tá pesada, aí eu venho aqui, pessoal, ó. Direto aqui, ó. Soro fisiológico aqui, ó. E aqui, ó. E eu não vou... Minha tinta não vai ficar com aquele cheiro ruim, sabe? Vai ficar maravilhosa a minha tinta pra usar. Essa é a função do soro, tá bom? Força o salamento. Já tá em 20 minutos e nada dá lá de cair. E nada dá lá de cair nem travar. Meu celular já tá bom de outro. Mas quando eu enricar, eu compro outro em nome de Jesus. Eu creio. Amém, Jesus. Ah, meu Deus. Vai demorar. Agora, pessoal, mais uma mistura pra nossa rosa. Vamos lá. Misturas em partes iguais. Misturei aqui o rosa antigo com o rosa chá. Agora eu vou misturar. Rosa antigo. Uma garfada. Eu vou precisar só de uma, tá, pessoal? Que não é muito. Uma pincelada aqui. De rosa antigo. E uma de púrpura, pessoal. Olha só a mágica. Aí, vamos ver a tinta que vai dar, a cor que vai dar. Ó, ó. Ó, que linda que ficou, ó. Eu amo trabalhar assim, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Pronto. Sem diluente, tá? No máximo aqui vai uma gota. No máximo, tá, pessoal? Porque a minha tinta rosa bebê já tá bem diluída. Então, no máximo, uma gota. Que aqui acabou ficando muito. Deixa eu tirar aqui de volta. Pronto. Tirei. Aqui. Tirei de volta. Vamos lá. Deixa eu misturar aqui. Que a minha coisa veio pra cá. Porque eu fui tirar o sono, né? Então. Aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos pra rosa. Totalmente dita, né? Com o pincel pituar. Tá bom? Esse é da Condor. O número 2. Tá? Tá? E agora, rosa bebê aqui, ó. Porque eu esqueci de fazer a misturinha aqui. Fernando Silva, meu filho, acabou de chegar. Vamos lá, pessoal. Rosa bebê, sem segredo, sem mistério, sem medo. E tasca a rosa bebê aqui, ó. Rosa bebê. Movimento circular. A senhora vende DVD. Não vendo DVD. Tô pensando mais um pouquinho da misturinha, que ainda tá grossa aqui esse rosa bebê. Tá, pessoal? Ela vai ver se vende vídeos. É. Vou tentar vender os vídeos junto com os projetos. Vou tentar, tá, pessoal? Lembrando que os projetos que ela vai criar, os antigos, vão permanecer do jeito que estão. É. Talvez eu faça o vídeo desses três últimos que eu postei. Pronto. Tá bom? Talvez tenha vídeo. Então, pessoal. Aqui, ó. Minha tinta bem molinha. Vem cá, filho. Dá beijo pra mamãe. Não é porque eu tô ao vivo que eu não quero ganhar beijo pro meu filho. Do meu primogênito. Cadê a bênção da mãe? Sim. Deus abençoe, meu amor. E a tua moto? Ô, meu amor. O que você acha a peça do meu carro? Você quer minha moto pra ir ali? Ok. Vá-se embora. Cuidado no gato por aí afora. Se me pegar, eu tô ferrada, tá? O meu capacete tá onde? Meu capacete tá... Acho que tá no terraço, filho. No chão? Eu não sei. Se tiver no chão, eu vou ficar muito furiosa com quem colocou no chão. Tá bom? Sim. Olha só, pessoal. Aqui, ó. Não tem importância, tá? Não vai ficar sem risco. Se você não consegue fazer assim, faça pétala por pétala, tá bom? Parte por parte. Com calma. Eu tô fazendo aqui rápido pra não ficar muito longa a live, tá bom? Mas é assim, é desse jeito. Movimento circular, preenche bem a fibra do tecido. Cuidado pra não colocar tinta demais, porque quando se coloca demais o tecido não aceita. É você colocando tinta e ele te devolvendo. É você colocando tinta e ele te devolve, tá? Quando você passa dos limites com a quantidade de tinta. Antes de eu terminar de completar, eu vou aqui, ó. Na primeira mistura que a gente fez. Aqui tá a pétala, ó. Então eu vou colocar a sombra aqui. Na parte de baixo. Coloco e esfumaça. Diga, manda Neide Pereira chamar a senhora no bate-papo. Neide Pereira? Sim. Me chama no bate-papo, princesa. É o que que ela quer? Comprar pra olhantes. Aqui, princesa, ó. Debaixo do copinho da rosa. Aqui, pessoal, ó. Lembrem-se. A minha mão tá aqui. Tá em cima. Ela tá fazendo sombra na parte de baixo. Tudo que tá por cima tem luz. E tudo que tá por baixo, sombra. Tá bom? Aí aqui, ó. Eu vou esfumaçar. Aqui, meus amores, olha. Debaixo dessa pétala aqui, ó. Coloco tinta. Olha só, meus amores. Esfumaça. Olha só. E eu já vou deixando aquele formato da pétala viradinha. Vou deixando pronto aqui, ó. Sem segredo nenhum, tá bom? Como a minha tinta de baixo tá bem molinha, foi bem diluída, fica fácil pra eu trabalhar sem deixar a marca. Entenderam? Tá ficando bom aí, João, a imagem? Tá perfeito. O povo tá entendendo, João? Tá ótimo. O áudio, tudo. Tá? Pode ir gravando aí. Aqui, meus amores, olha. Aqui, ó. Cristina, não tem como aproximar, porque a live não dá mais um, não, depois que tá ao vivo, não. Você ativa a rotação do celular e vira. Aqui, meus amores, olha. Debaixo, olha só que fácil, ó. Tinta diluída, como é fácil da gente trabalhar, meus amores. Olha só isso, ó. Eu consigo suavidade, gente. Eu consigo leveza. Minha mão tá na frente, não, Everton? Minha mão tá ótima. Aqui, meus amores, olha. A mesma coisa que eu fiz do lado de lá, eu faço do outro lado aqui, ó. Ó. E aqui, ó. Eu já deixo pronto aqui, ó. Ó. Ó o segredo. Ó. Picel tá ótimo pra trabalhar. Esse é um condo número 10, tá, pessoal? Lixadinha, paradinho. Essa pétala, meus amores, essa daqui, ó. Ela fica em cima dessa daqui, ó. Ó. Ela vai aqui. E aqui, meus amores, olha. Olha como é fácil, olha. Eu marquei a parte de trás, ó. Só com o pincel sujo. E aqui agora eu vou, ó. Ó como é fácil. Ó. Fácil demais. A minha tinta tá bem úmida, então. E antes que alguém pergunte, eu uso o tecido da Estilotec, tá, meus amores? Estilotec, não, meus amores. Ibirapuera têxtil. Ai, Jesus. Aqui, ó. Na parte de trás. Aqui, ó. Certo? Essa é a parte de dentro. E aqui, ó. Olha só. Como é fácil. A parte de trás. E já fica quase pronta a minha rosa, né, mano? Aqui, ó. Facinho, facinho. Olha só. A internet da Elivania tá horrível. Ela disse, chamou uns palavrão, mas não foi o palavrão. Ela botou como se fosse aquela tweet de símbolo. É. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela disse, tá horrível. Mas pela foto que aparece, já sei que está linda. Aqui, ó, meus amores. Olha só. Com fé em Deus, vou assistir. Ó. Olha só. Fica fácil, ó. Com a tinta bem de nudinha. Vai ficar no rindão. Tá, né? Aí aqui, meus amores, olha só. Ó. Faça a corvinha da minha pétala, ó. Sem segredo. Olha só. Como é fácil pintar uma rosa. Tem muita gente que fica complicada e fala, ai, o meu sonho é a rosa. É Márcia, não é? Minha amiga Márcia. Que ela fala que as rosas é... Aqui, ó. Faço mais, tá? Aqui também. Certo? Agora vamos terminar essa parte aqui de cima, que faltou a rosa bebê aqui, né, pessoal? Então. Aqui, ó. E aí, vocês querem que eu corto ela pra ficar mais clara ou mais escura, pessoal? Fala aí. Vamos voltar pro pintuar, né? Senão eu vou demorar muito ali. Ó. Pergunta aí pro pessoal. Quer mais clara ou mais escura? Certo? Agora eu vou direto aqui, ó, com o pintuar, na misturinha. Coloca um pouquinho aqui. E vou dando movimento. A minha amiga Angela Almeida, eu não sei se ela ainda tá aí assistindo. Manda um abraço pra Cleonice Bueno. Cleonice Bueno, um abraço, minha amiga. Aqui compra bastante comida, senhora. Sei quem é. Um abraço, um cheiro. Tá. E obrigada, tá? Tá empatada aqui. Uma diz escura, outra diz mais clara, outra mais escura, mais escura. E agora? Então, pessoal, tem muita gente que se atrapalha nessa hora aqui, ó. Eu vou primeiro fazer essa, ó. Certo? Trago ela pra cá. Aí eu venho aqui, ó. E coloco mais um pouco. Notem que eu não vou chegar com ela até lá embaixo. Tá? Com essa profundidade aqui, ó. Só aqui em cima, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Quem tá ganhando aí? Tá vendo que eu vou mandar um projeto pra mim aqui. Não tá de papo. Olhem só, meus amores. Tem muita gente que se atrapalha nessa hora. Por quê? Aqui em cima, pessoal, recebe um pouquinho de sombra aqui, ó. A minha amiga Angela Almeida, semana passada, numa chamada que a gente fez, ela falou que se atrapalhava nisso daqui. E eu faço assim as minhas rolas, tá? Vou voltar aqui, ó. Essa tem esse corte assim. E tem mais um. Então, agora eu vou arrumar. Lembra que eu coloquei aqui só com o pituar? E agora eu vou arrumar aqui, ó. Olha só. Ela tem essas voltas todinhas aqui, tá? Eu vou seguir o risco dela, tá bom? Pronto. Feito isso, chega da primeira mistura. Tem gente que chegou agora perguntando as cores que a senhora tá usando. É rosa bebê, rosa chá, rosa antigo e púrpura, tá? Manda um beijo pra Jane de Curitiba. Jane de Curitiba, um cheiro mexicano. Tem tanta gente do México, da gentinha. Tem muita gente pedindo pra ser escuro porque é uma rosa mais difícil, ela diz. Pronto, então vamos lá. Mais escura, tá bom? Vou cortar ela pra ficar um pouquinho mais escura. Vamos lá? Tô com a mesma cor ainda, tá, pessoal? Ainda não mudei, tá bom? Pra segunda mistura não mudei ainda. Ainda tô com a mesma cor. Eu ia parar, mas como vai ser mais escura, então eu tô só reforçando mais um pouco. Aqui, ó. Certo? Agora eu vou pra minha segunda mistura, bom? Vamos lá. Aqui, ó. Púrpura com rosa antigo. Na boca da rosa. Essa tem uma bocona bem grandona, essa daqui. Vamos lá. Um pouquinho aqui, ó. Ó. Ó o movimento, pessoal. Ó o movimento do pincel, ó. Certo? Mais um pouquinho. Tem que ficar bem preenchida essa parte aqui de baixo. E aqui, ó. Eu vou só fazendo isso, pessoal, ó. Pincel sujo. Agora um pouquinho do púrpura puro. Só nessa parte aqui de baixo. Dando batidinhas, tá, pessoal? Ó. E aí, como é que tá ficando aí, Ana? Perfeito. A água tá ótima. Sem tratamento, sem nada. Tá aparecendo até o internet. Pronto, meus amores. Tá dando pra ver aí, bem? Tá, perfeito. Pronto. Agora aqui embaixo, pessoal, ó. Tem gente perguntando se a senhora usa clareador pra dedolim. Eu uso a minha misturinha, que é preparada com clareador. Nessa parte aqui de baixo, tá, meus amores? Aqui, ó. Quem não tem rosa antiga, pode usar o quê? Eita. Ferrou. Mas não sei. Nem. Olha só, meus amores. Olha só. Aqui, ó. Mais um pouco aqui. E vou esfumaçando, tá bom? O pincel que a senhora tá usando. É um pincel condo, referência 456, número 10, lixado. É, vai costar o risco. Aqui, ó. Na ponta da pétala, não é na mesma proporção que eu coloquei a primeira sombra, tá, pessoal? Não é na mesma quantidade, meus amores. E nem no mesmo lugar. É só marcar alguns pontos. Certo? Tem gente perguntando, por gentileza, qual cores foram usadas nas cores e no fundo? Cheguei a lá. É, é. Cinza lunar, diluído com a minha misturinha. E depois do cinza lunar, um toque de sépia, uma misturinha de sépia com verde e pântano, nas profundidades. E se quiser um pouquinho mais escuro, é só acrescentar um pouco do verde e pântano puro em algumas partes. Olha só, pessoal. Tô com a segunda mistura aqui, ó. Certo? Agora eu vou sujar o pincel com os dois. Manda um alô pra... Janete Barba. Janete, cheiro, minha amiga. Eu vejo seus trabalhos. Tá lembrada daquela mulher que a senhora tá representando, ela tem mandado os pães. Ela tá lá, ela entrou agora, tá assistindo. Será que eu mandei? Essa aqui, mandou. Maria Lúcia. Maria Lucilene de Oliveira. Ah, legal. Cheiro, amiga. Aqui, ó. Certo, meus amores? Não tem erro, tá? Agora, olha só. O pincel dançou na sua mão. Olha só, meus amores. Um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, meus amores, olha. Nessa parte de trás também. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Sujo com os dois, tá? E aqui eu puxo. Certo? Tem segredo, pessoal. Só tem que ter amor. Põe o teu coração no trabalho que vai dar certinho, tá? Até porque dá errado, não. Põe Deus. Oi? Eu vou perguntar. A senhora, eu estou respirando aqui. Assim, ou assim. A mulher tá perguntando. Pra que te cozinha? Qual um tecido bom pra pintar? Aí, percal é bom? Percal 150. Se ela for pintar direto, não percal. Fica bom. Fica bom. Percal 200 é meio complicado. Pronto, meus amores. Tá quase pronta a nossa rosa. Quase pronta. Agora é só cortar. Que, na verdade, se você preencher ela desse jeito, ela já vai estar praticamente cortada. Mandei um abraço pra Felicidade Ruler. Felicidade Ruler. Um abraço, um cheiro. E o meu, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe muito, tá? Pronto, Everton? Qual é que tá aí? Fala aí pra mim. Ah, tá perfeito. Deixa eu ver. Eu nem vi a rosa que eu tô sentada aqui embaixo. Tá bonita, não? Cabe aí? Tá legal, né? Então, pessoal. Agora vamos cortar. Ganhou aí a mais escura, certo? Eu tô aqui com o meu verde, com o meu rosa bebê, tá? Vou retocar aqui, ó, com o rosa bebê, que foi a minha tinta de base. Tá, meus amores? Rosa bebê. A mesma tinta que a gente usou na base, tá? Eu tô só aceitando. Lembra que a gente preencheu ela com o pituar? Então. Aí eu tô fazendo o primeiro corte com o rosa bebê. Certo? Ganhou aí o mais escuro? Se fosse o mais claro, eu já ia ter o branco aqui, né, pessoal? Direto, né? Ó. Certo? Olha só. Manda um abraço pra Marisa de Jesus, de lá de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Esse é o nome. Aí vai pra sair. Ué! Esse nome é complicado. Um abraço. Um cheiro. A paz. Pra todos. De Pindamonhangaba. Acho que é esse nome. Então, pessoal, olha só. Eu tô só... Como se eu estivesse cortando. Na verdade, eu tô cortando com a minha tinta de base, tá? Com o mesmo rosa bebê que foi feito, que foi preenchido a fibra do tecido, tá bom? Esse pincel é o número 10? Esse é um pincel 10. Por que tá todo mundo perguntando no pincel? A mulher tá perguntando. A outra falou que ele tá o quê? Sambando? Ele não samba, não. Eu seguro ele, José. Ai, Deus. Vamos lá. Eu tô terminando de preencher a fibra que ficou a parte de fora do risco, né? Ficou faltando o contorno pra ficar bem feitinho. Porque eu não gosto de ficar as pinturas esfarrapadas assim, ó. Que a gente faz e fica saindo pra cima do fundo. Eu acho que não fica legal. E isso sou eu, tá, pessoal? Lembrem sempre. Não sou professora. Não tenho curso de pintura, então... Né? Olha só. Vamos lá? Manda um abraço pra Liciane. Liciane. Um abraço, um cheiro. E a paz do Senhor Jesus na tua vida. Eita, nem me pergunto por quê. Pra Vânia também. Vânia? Vânia Priore? Ela mesmo. Ô, Vânia Priore. Um cheiro, minha amiga. Amo o teu trabalho. Eu amo o trabalho mesmo. É. E eu gosto muito do trabalho dessa mulher. Célia também. Ela pinta muito. Célia, beijo. Eita, gente. Tem muito cheiro. Sônia Moura. Sônia Moura. Sônia Regina. Um cheiro. Paula Regina. É uma diz que Porto Velho espera a senhora. É só me convidar, minha amiga. Eu tô doidinha pra viajar. Doidinha pra ir embora. Me convida aí. Quem que é eu aí? Quem que é eu? A sua amiga. A qual delas? Que eu tenho um monte. Eu tenho milhões. Neuza Spinola. Neuza Spinola. A paz do Senhor Jesus. A mulher dos lencinhos. Né, ela? É sim. Não confundo. Paz do Senhor, Neuza. Um cheiro, minha amiga. Obrigada por estar me assistindo. Deus abençoe. Olhem só, meus amores. Tá dando pra vocês entenderem, né? Quem tá entendendo aí? Fala aí. Ai, eu tô tão feliz porque eu tô conseguindo fazer essa transmissão ao vivo. Ai. Deus é fiel. Vamos lá, pessoal? Ó. Eu vou fazer essa parte aqui bem devagar pra mostrar pra vocês, tá? Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Aqui embaixo eu continuo, né? Vou só fazer isso aqui. Naquela horinha lá eu vou dar uma atenção toda especial. Se desse pra dar um zoom maior, eu ia pedir pro Everton dar. Mas não dá, tá bom? Mas não dá. Fazer o quê, né? Paciência e fé em Deus. Vamos lá. Vamos iluminar a nossa rosinha. E eu vou pegar aqui, ó. Mesma mistura que eu tô aqui, tá, pessoal? Do Rosa Bebê. Tá dando pra ver? Paula Regina. Paula Regina. Um cheiro. Ela não tá assistindo, mas eu avisei a ela agora, hein? Que ela não perde nada assim. Ah, um beijo, um abraço pra ela. O meu Rosa Bebê bem diluidinho aqui, tá, pessoal? Aí eu vou pegar aqui, ó. Uma colherada do meu branco. Tá? Vou fazer uma mistura aqui, ó. Do meu Rosa Bebê. Porque vocês me pediram que ficasse um pouquinho mais escuro, correto? Então. Tem um monte de bolinha aqui. Mas a gente vai pulando as bolas. Desculpem aí, pessoal. Que eu tô meio gripada, tá? Tem uma torcinha aí que chegou perto de mim. Não quer sair mais. Alergia. A poeira. Não sei o que que é. Que tá mudada em mim aqui. Não quer sair. Mas eu tô tomando estamine. Eu sei que é o pó, tá, pessoal? É pó. Eu tenho doença de gente rico. Ah! Alergia. Poeira. 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 Então, pessoal. Olha só. Tá dando pra ver a diferença aqui? Vou botar aqui, ó. Já que tá longe. Ó. Onde tá misturado. Olha a coisinha que fica. E onde não tá misturado. Certo? Então, vamos lá. Pincel sujo. O meu rosa bebê misturadinho. Aí eu venho aqui, ó. Certo? Não é com branco, tá, pessoal? É puro, né? Se fosse um pouquinho mais clara, lógico que ia ser o branco puro aqui, tá? Mas como vocês pediram que ficasse um pouquinho mais escura, então... É só isso aqui, tá, meus amores? Olha só. É refazer por cima de onde eu fio o rosa bebê. Vem com essa misturinha aqui. Só isso aqui, ó. Certo, meus amores? Aí aqui, ó. Só isso, tá bom? Tem segredo, não tem truque, não tem nada. Parte de baixo. Não vou colocar na mesma quantidade que eu coloquei o rosa bebê puro, né, pessoal? Porque eu quero só marcar. Não quero ela muito clarinha. Então, eu vou só iluminar algumas partes. Tá? Eu nem acredito que eu tô conseguindo concluir uma live. Meu Deus. É o meu celular, pessoal. Tá ruim. Cidinha Torres tá mandando a senhora ir morar na casa dela. Mas, Cidinha, acha uma vaguinha aí, um quartinho pra mim. Nem que seja lá nos fundos que eu vou, tá? Nos fundos da casa. Lá atrás eu vou, minha filha. Olha só, pessoal. E perguntando se é rosa bebê com branco misturado. É, pra cortar é. Esse último corte. Tá bom? Aqui, ó. Só na parte de fora da pétala. Aqui, ó. E aqui eu puxo. Tá vendo, pessoal? Aqui também. Aí ela disse, já te falei uma vez. Pode vir. Pode vir. Acho um cantinho, né? Pronto, meus amores. Olha só. Não é fácil pintar uma rosa. Não é difícil, não. Aqui, ó. É, Jane. A live parou a outra. Foi o telefone. Foi no celular. Que tá com problema de junta. Junta tudo e joga fora. Manda um abraço pra Lúcia Fleiberg. Lúcia Fleiberg. Um abraço, um cheiro. Que Deus abençoe. Tá bom? Cheiro pra todo mundo, pessoal. Lu Galdino tá assistindo a senhora. Quem? Lu Galdino. Lu, cheiro. Tá quietinha aí, né? Olha só, meus amores. Deixa aquela parte ali que é a mais... A que eu quero mais me dedicar, tá? Se desce pra tirar o celular e põe aqui bem pertinho, eu vou fazer isso. Fazer esse corte aqui. Tá com quantos minutos aí, Jane? Quatro segundos. Olha só, meus amores. Tô cortando aqui, tá? Essas pétalas. Tá? Aqui eu vou iluminar essa daqui. Olha só. Ai, Jesus. A saga do mosquito de novo. Parte 2, né? Aqui, meus amores, olha. Notem que eu deposito a tinta e esfumaça, tá, meus amores? Eu não deixo a tinta parada, não, tá? Incrível, né? Tô vendo o celular. Pronto, meus amores. Agora, vamos pra cereja do bolo. Olha só, pessoal. Ó. Esse lado tem tinta, esse não tem, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. Nessa parte aqui, dessa lateral. Note que a ponta tá pra cá. O sorriso da rosa. Então, eu vou fazer ela um pouquinho pra dentro, aqui, ó. A largura do pincel e traço. E esfumaça, olha só. Certo? De novo, ó. Tinta virada pra lá. Largura do pincel. E traço. Certo? E esfumaça. Certo? Agora aqui, ó. Tinta virada pra fora, ó. Quando eu falo pra fora, é porque tá pra cima. E venho aqui no meio, pessoal. Olha só, ó. Faço uma pétala. Bem fina. Não é uma pétala grossa e nem ela vai até lá embaixo. Se precisar, eu volto. Ó. E refaço. Certo? Aqui, ó. Tinta sempre virada pra lá. Olha o meio dessa pétala que eu fiz. Abro ela. Quando eu falo abrir, é um C, pessoal. Isso, ó. Olha só. Um C. Uma vírgula. Certo? Olha só. Aqui, ó. Novamente. Eu venho na metade. Eu vou deixar bem marcado pra vocês entenderem, ó. Largura e traço. Certo? E não se preocupem. Depois a gente volta e arruma. Tá bom? De novo, ó. Intercala aqui, ó. Largura do pincel e traço. Tá certo? Não se preocupem. Ah, tá dividido. Não é errado. É desse jeito aqui que eu faço, tá bom? Então, aqui novamente, ó. Aqui, ó. Largura e traço. Só que, como essa é as pétalas de baixo, elas têm que acompanhar. É... Como é que eu posso explicar pra vocês? A largura é mais fina. São pétalas menores. Agora, eu lavo o meu pincel. Venho na minha primeira misturinha que eu fiz aqui, ó. Essa primeira, que é o rosa chá com o rosa antigo. Sujo o meu pincel. E venho com o meu pincel sujo por trás das pétalas, olha. Certo? Aqui, ó. Olha isso, pessoal. Pincel sujo, ó. Tá bem dividido, Everton? Tá dando pra entender? Tá ótimo. Deu pra entender, pessoal? Fala aí. Aí, agora eu volto e vou retocando. Aí, eu vou aumentando. Fazendo mais. Olha só, tá vendo? Segredo, ó. Venho com ela mais pra cá. Se precisar, eu cresço ela mais um pouquinho. Pra não ficar desproporcional. Essa daqui, eu venho mais pra cá um pouquinho. Essa, eu venho mais pra cá. Olha só, pessoal. Certo? Aí, o tamanho, depois é que a gente faz. Não adianta você tentar fazer de primeira. Certo? Olha só, ó. Ó. A volta que eu consigo, tá vendo? Ó. Ó o contrário, ó. Ó. Eu inverti. Certo? Aqui, ó. Agora, com o pincel e faço alguns pontos. Certo? Deu pra entender, Everton? Pessoal, o pessoal tá falando o quê? Tem uma mulher perguntando se ela tem vídeo no YouTube. Ô, meu amor. Tem muitos. É só ir lá no YouTube pra eu pesquisar. E o Anissa Isabel pinto os em tecido. Isso. Pronto, pessoal? Deu pra entender aí? Terminamos. Aí, depois, você volta e retoca. Um pouquinho de branco puro, tá, pessoal? Eu tô aqui, ó. Estão dizendo que deu pra entender assim. Amém. E eu tô feliz demais, porque eu consegui. Ah, ah. Gente. E essa internet tava uma beza, pessoal. E eu xinguei o cara. Gente, três anos com o provedor de internet, assim. Mas o problema não é só a internet. Mas também... Agora não. Mas tava ruim, né? Não tava dando nem um mega, né? Mas eu acho que era o celular que tava trabalhando muito. Nem um mega tava dando. E o cara falou pra mim que era 10 mega que tinha liberado. E eu sofrendo aqui. Nenhuma transmissão eu tava podendo fazer, pessoal. Aí eu tive que chamar ele, né? Falei pra ele, pelo amor de Deus. Não faço comigo, não. Não posto nem uma chamada no WhatsApp. Não tava dando pra fazer. Tava caindo, pessoal. Muito ruim a internet. Pronto. Depois você volta e vai retocando, retocando, retocando. Retoca mais... Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês. Peraí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Acho que vocês já tão enjoado de mim, né? Então. Vamos lá. Sépia. Olha só, pessoal. Eu não sei nem pra onde é que tá isso aqui. Eu já acabei foi com tudo aqui com isso. Mas deixa pra lá. Olha só. Verde e oliva. Certo? Sépia. Olha onde vai meu sépia, pessoal. Sempre na parte de baixo. Sépia. E sépia aqui, ó. Um pouquinho aqui. Certo? Lava o pincel. Meu pincel tá grandão pra isso. Tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Branco. Eu calco o pincel. Olha só, pessoal, ó. Tinta pra cima. Eu calco e puxo. Calco e puxo. E vou andando. Certo? Agora aqui eu venho, ó, ó, ó. E dou uma misturada. Certo? Se precisar, eu volto e... Retoco. Certo? Agora, com o pincel fininho, que eu, graças a Deus, esqueci de pegar o meu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Calma. Encontrei um aqui, pessoal. Não sei se vai dar, mas dá. Ai, que sorte. Encontrei o novo. Ai, que legal. Alguém tem alguma dica pra usar isso aqui por mais tempo? Porque o meu, meu Deus. Olha só, pessoal. Pincel firme. E o sépia. Eu faço isso, ó. Fazer bem devagar pra vocês entenderem. Ó. Movimento de vai e vem. Um tracinho. Aí eu puxo fazendo uma curvinha. Ó. Larguinho. E curvinha. Olha só. Larguinho e curvinha. Ó. Traço. Gente, ela pintou a folha no começo da aula. Aqui, ó. Depois que ela salvar o vídeo, dá pra você voltar a live do começo e ela também vai colocar no YouTube. Aqui, pessoal, ó. Eita, que agora tá ficando bonito mesmo, né? Sépia. Ficou legal, né? O trem ficou bom, né? Vamos lá. E agora, pessoal. Aqui, ó. Pega aí, Everton, por favor, meu amor. O amarelo ouro. Eu vou fazer uma coisa aqui e mostrar pra vocês. Vai ficar muito longo esse vídeo, né, pessoal? Acho que vocês vão querer arrancar a minha cabeça, né? De pé.